Red Bull teve um começo de temporada bastante complicado, muitas quebras e abandonos, principalmente Verstappen. Mas como a equipe conseguiu dar a volta por cima e entregar um carro, podemos dizer, perfeito para Verstappen? É isso que vamos analisar agora. Bem-vindo ao 30F1. Verstappen abandonou duas das três principais corridas da temporada. Os problemas eram muitos. O piloto chegou a reclamar da equipe, como mostramos nesse vídeo aqui de abril. Quando a Red Bull finalmente conseguiu acertar a confiabilidade do RB18, o carro não ficou do agrado de Verstappen. O piloto reclamava que a frente do carro não entrava. Contudo, Sérgio Pérez estava adorando o carro nessas configurações. Tanto que houve um momento em que parecia Pérez o mais rápido na equipe. O mexicano ficou tão confiante que começou a dizer que poderia ser campeão, como mostramos nesse vídeo aqui, também de abril. Mas, à medida que a temporada avançava, ficava cada vez mais claro que a Red Bull estava trabalhando o carro para o agrado de Max. O holandês estava cada vez mais confortável com o carro, enquanto Pérez passou a quebrar e ficar distante do pódio. Claro que essa situação gerou polêmica interna na equipe, mas nada que Horner não pôde controlar. A partir daí, foi só avanços no carro, aerodinâmicos e principalmente de peso. Primeiro, trabalharam com urgência o emagrecimento, perdendo pouco mais de 10 quilos, que na Fórmula 1 equivale a cerca de 3 décimos mais rápido por volta e maior velocidade final. Mas o fator determinante que deixou o RB18 nas mãos de Verstappen foi o acerto da frente. Tirar peso do carro permitiu a realocação do lastro, que foi colocado de modo que deixasse o comportamento do carro como Max gosta. O próprio diretor técnico da Red Bull, Pierre Walsh, conta que configurou o carro de Verstappen mais agressivo. E Pérez continua com dificuldades com o carro, mas o diretor disse que é compreensivo a situação de Pérez. Porém, a equipe não pode mudar o carro só porque o mexicano não gosta do acerto atual. Se for deixar o carro mais lento, ou seja, o acerto atual do RB18, de um carro mais agressivo, é uma configuração rápida. Max consegue lidar bem com isso, mas Pérez demonstra dificuldades. Curtiu? Então não esqueça de inscrever-se no canal e assistir ao vivo aos detalhes do GP de Singapura que vamos transmitir neste final de semana. Links na descrição. Espero você. Abraço.